E aí, Dudu Mano aqui pelo mesmo vídeo, estamos iniciando o episódio 34 da nossa série de Farcon i4 Sai da frente, ô caramba, já estou aqui numa missão, os caras estão me atrapalhando Eu preciso chegar rapidamente até o objetivo, que estamos aí a 900 metros do local Preciso estar chegando rapidamente até lá, porque eu estava ali no local que eu dominei A missão do vídeo, do episódio 33, foi dominar um negócio ali atrás Eu só cheguei ali, o Sabal tava ali, e automaticamente já iniciou outra missão Então, nem consegui gravar o início da missão, porque eu só cheguei meia pra cima e já iniciou a missão do nada Então, só estamos aqui, ele só falou algumas coisas e mandou, eu vim ligeiro pra cá, não sei o que está acontecendo Só me mandou rapidamente, tá indo até esse ponto marcado, então vamos subir muito ligeiro e jogar o Otarpel aqui, ó Tem um tempo ali em cima, o Tampa Barrinha Vermelha e Azul piscando É o tempo restante que a gente tem pra estar chegando Estamos aí a 700 metros de distância, ainda bem que tem um carro aqui Tem um quadriciclo, serve também, vambora Vamos alcançar o Traction, rapidamente O Traction, vamos alcançar esse cara, essa pessoa, sei lá o que bagulho é esse Vamos alcançar isso aí Então já comecemos frenético aqui o episódio 34 Vamos que vamos, vamos aqui pro... Ih, árvore aqui, ah caramba Vai, 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 vai Aumentou a barra de tempo? É, já tava quase na metade a barra de tempo E agora a barrinha de tempo tá no meio, tá cheia completamente, quase É, não, agora já não tá cheia de novo Mas ela aumentou, vambora, estamos a 500 metros, vamos tá chegando Rampa, não bate na árvore, ó, tem gente aqui Tem gente, tem gente, me viram, me viram Não tenho pistola, não tenho pistola, vou atropelar Não consegui atropelar Peraí, eu vou passar por cima Ah, não consegui, beleza, vamos por aqui mesmo Vambora, 400 metros de distância Tá muito louco, já começou frenético Esse episódio Ih, quanta gente aqui, eu tô tentando atropelar, não atropelo ninguém Atropelei, esse foi, hein Esse quebrou a perda, esse quebrou o joelho Esse aí já era Vou aqui por cima, ó, nem vou pra rua Vou atravessando as montanhas, vamos que vamos Ah, estamos chegando O que que tem aqui, nem sei onde é que eu estou indo Ih, não que tem, ah, lá embaixo Não, não é que tem um vilarejo Opa, tô chegando rapidamente, já estão lançando mísseis Capotei, capotei nada O que que o cara falou que eu não vi? Procure por sobreviventes, deixa pra mim Pega a arma aí Você tá vivo? Achei um já Achei três aqui, sobreviventes Deixa eu chegar lá Eu não tenho arma, não posso nem usar arma É isso mesmo, eu não entendi o que que o Sabal falou Não cheguei a ler o que que o Sabal falou Cadê a entrada? Cadê a porta do bagulho? Aqui, ó, dá pra interagir Socorro, os soldados de Pagan estão vindo Vão matar todos nós Vou manter vocês seguros Apenas fiquem aí dentro e não saiam Deixa pra mim Pega a arma, isso, pegou a arma Agora sim, cadê os soldados de Pagan? Pó vinha os soldados de Pagan mim Cadê? Isso, ajuda aí, caramba Isso, ajuda aí, pelo menos hoje, né? Do leste Eu nem sei onde é que é o leste aqui É pra lá Cadê os caras? Onde é que estão chegando? Que eu não tô vendo Estão atacando do leste Estão atacando ninguém? Ah, tá chegando, tá chegando Tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui Opa Foi Foi, na cabeça, matei os dois Mais soldados chegando E chegou um monte agora Agora encheu, agora encheu Peraí, peraí, cadê, cadê, cadê? Tá passando por aqui Passa não, passa não Isso, boa Não, vamos deixar os caras entrar Já pegar munição pra ficar sempre com bastante munição Deixa eu já voltar Tá entrando aqui, ó Desceu, desceu, desceu Ih, caramba, ih, caramba Matei, matei, matei Beleza, o cara tá entrando ali, ó Sai daí Eu vou cuidar os caras dessa casinha Pra não deixar os caras se aproximar Aqui dessa casa E tá matando eles Vamos cuidar os reféns Refénsão, assim Os sobreviventes Ó, na cabeça Headshot Até vou sair aqui, ó Ó, vem o cara blindadão Vem o blindadão Jogar um coquetel molotov no blindado Pronto, já era Morre aí, cara Um abraço Deixa eu subir por aqui Vambora, tá chegando Tá morrendo Tá o blindadão aí O blindadão não era Deixa o blindadão passar Passa, blindadão Ih, não, não Nem vou, nem vou Que esse blindado não dá Peguei, ó Ah, eu joguei o coquetel molotov Mais em mim do que nele Nem pegou nele Ih, caramba Curou, 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 curou Encheu Agora encheu Tomaram conta Invadiram Mete bala Não morre, caramba Mete bala Isso, mete bala Descarrega o pente A novinha se escondeu Olha lá, ó Olha lá a novinha escondida E o blindadão subindo aqui, bagulho O que é isso? Ajuda aí, ô caramba Isso, ajuda aí A artilharia, aonde? Onde é que tá vindo? Acabou a munição Acabou a munição O que que tem aqui? Peraí, peraí, peraí Munição, munição Munição, munição Procura essa Eu tenho bala Tenho munição Por enquanto Ah, tinha uma caixa Que eu deveria ter pegado A munição aqui Tem uma caixa de munição O que eu deveria ter feito Era tá me escondendo Agora sim eu me escondi E vamos esperar o que vai acontecer Ó Beleza, deixa pra mim então Eu preciso preparar de novo a defesa E daqui a pouco Quando ele falar Que os caras tão vindo Eu preciso me esconder novamente Eu não tinha prestado atenção Nisso antes E acabei morrendo No caso não morrendo Mas sim fracassando a missão Porque eu não me escondi O certo ainda tá se escondendo Vamos esperar os caras chegar Cadê, cadê o povo? Tá chegando aonde? Ajuda aí, cara Isso aí A mina tá aqui ainda Aí, cuida aí, viu? Cuida aí Estão atacando no leste Lá pra cima Onde é que tá os caras? E a casa onde é que está os caras? Ainda tá vivo Os outros tudo Bagulho aqui Tão tudo pegando fogo Mas os caras tão tudo vivos Tão tudo com o coração na mão ali Mas tão vivos Os caras chegando Chegando aonde? Estão chegando por aqui Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu Ih, caramba Não matei o cara Ah, matei a coitada lá atrás Caramba Também fica atrás do cara O cara tropeçou em cima do corpo ali Oh, o cara vacilando aqui Acabou a munição Deixa eu voltar Pegar na caixa Boa, peguei Vamos embora Tá chegando Ih, caramba Olha aqui do lado Quanta gente Foi, foi Ô, o cara com o cano da arma na minha cabeça Tira pra lá, cara Me dá um tiro ainda Toma cuidado com isso aí Ih, caramba Tá frenético Os caras tão invadindo por todos os lados Tá vindo o blindadão Blindadão vindo aqui Sai pra lá, o blindadão O blindadão é blindadão Deixa eu ligar embora Eu nem vou pegar o cara na faquinha Que é complicado Então eu vou matar os caras primeiro Deixa o blindadão por último Tá chegando muita gente Ah, acabou a munição, caramba Boa Ah, tem que proteger a casa Tem um monte de gente em volta da casa Peraí, peraí Tem um aqui atrás de mim O blindadão não é o blindadão Fico feliz que não seja o blindadão Vou morrer Mata ele, EJ Mata ele, EJ Boa, EJ Cura, cura agora Curou, curou, curou Rapidamente Estou quase morrendo Cura rapidão, rapidão, rapidão Beleza Cura de novo Os caras tão chegando aqui na minha frente Ó, no lado aqui no mapa Os caras tão chegando Curou mais uma vez Boa, colocando o band-aid no braço Muito bom, EJ O blindadão aqui, ó Ih, o blindadão Ih, caramba, correu Correu, 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 EJ Ligeiro, garoto Boa, cara O que que é pra proteger o que? Tá, eu tenho que me esconder Deixa pra mim, deixa pra mim Que eu vou me esconder já Ah, escondi aqui, ó Tô escondido Pó vim, pó vim pra cima Que ninguém me vê aqui, ó Tô bem camuflado Tô bem escondido É legal que a casa tá ali intacta ainda O bagulho tudo já foi praticamente destruído Mas a casa tá ali intacta Sem nenhum arranhão Sem nenhuma danificação Tudo perfeito Deixa pra mim, cara Tem um cara ali em cima Vou fazer a volta Helicóptero? Acho que é helicóptero que tá voando no bagulho Ih, helicóptero é sempre um problema Como é que eu vou derrubar um helicóptero? Acho que tem alguma bazuca Deve ter, hein Em algum ponto aqui desse vilarejo Alguma bazuca jogada O problema é que tá encontrando Mas é bem provável que em algum ponto Tem uma bazuca pra tá usando Tá, eu nem vou dar tiro no helicóptero Nem vou gastar munição Porque não vale a pena Tá, vamos pegar os caras aqui por trás Ó, os caras chegando aí, ó Chegando aí onde? Pera aí, pera aí Chega não, chega não Ninguém convidou vocês pra vir aqui, não Ó, os caras vacilando Ó, os vacilão aqui, ó Ó, os vacilão Ó, vacilou, morreu Caramba, tem muita gente Agora encheu o mapa Ó, o helicóptero ferro, cara Curou, 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 morri Ah, não tem como se esconder Ele é helicóptero, a arma do helicóptero é super forte E ainda é complicado tá se escondendo Eu não posso sair Pra algum local que eu não tenha Alguma proteção de cima Então eu tenho que tomar mais cuidado Deixa o povo ir pra cima Eu vou ficar aqui nessa região Qualquer coisa eu posso tá me escondendo aqui mesmo Deixa eu pegar essas minas Só falta mais um Não vamos chegar até eles antes de atacarem o Ticacho novamente Se prepare Posso pegar não? Peguei Peguei não Tá, vou esperar lá Os caras vim Não, nem quero essa arma Eu queria pegar as minas Até as minas de chão ali Nem quero colocar Queria colocar Mas não consegui pegar Eu devo ter alguma coisa Ocupando o slot dela Estão atacando do oeste Vou esperar os caras Cheguem do oeste Estão chegando Cadê vocês, galera? Nossa, quanta gente Tem uma galera imensa chegando Ó o povo chegando e morrendo Ó o povo chegando e morrendo Vem chegando e vem morrendo Se matou com a granada Seu burro O cara se matou com a própria granada Tá chegando uma galerinha, hein? Galerinha em peso chegando Deixa eu correr pra lá Vou ficar aqui nas proximidades da casa Galera toda com coração na mão O pessoal tudo com coração na mão Aflição total Mas vão sobreviver Deixa pra mim Pega a munição Tô bem de munição Nem preciso Volta pra lá Só tomando cuidado com o helicóptero Beleza, matei mais um Fazer a volta Cadê, 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 cadê? Tem um ali no fogo Os caras, legal que eles colocam o fogo E eles se atrapalham eles mesmo Olha só Tia Zia pegou um bronze aqui com esse fogo Eu peguei fogo também Caramba, sai pra lá O blindadão é complicado Olha só o cara Vem jogando chama em tudo Pega fogo também Também tem o fogo Não é só você que tem fogo Aí vacilou, morreu Morreu nada O blindadão é difícil Ih, caramba Ih, caramba Ih, caramba Vai Corre, AJ Corre, garoto Boa Curou Tem muita gente em volta novamente Ah, sai pra lá Morri, morri, morri Cura, cura, AJ Corre, corre Jogaram gaveta em mim Curou, curou, curou Curou, curou Se abaixa na moita aqui, AJ Boa, garoto Boa Curou Cura primeiro Coloca o band-aid no braço Tô me vendo O blindadão vindo aqui Ih, caramba Correu, correu, AJ Correu, correu, AJ Correu, corre, corre, corre Corre, cura Sei lá o que eu tô fazendo Curou, curou, curou Apaga o fogo Caramba, os caras estão chegando por tudo quanto é lado Não tô conseguindo nem correr Cuidado Curou Deixa eu pegar a arma Matar algum pelo menos Aflição, hein Aflição Carga explosiva indo na sua direção Proteja-se Me esconder aqui embaixo de novo Ó, o blindadão vindo lá Ele não tá me vendo Espero que não O blindadão tá indo embora Os caras tão indo embora Valeu, um abraço, galera Foi bom Morreu Morreu O cara morreu Esse cara botando explosivo em tudo Mas o que que é isso Eita, nossa, coisa bonita Quanta explosão E aí, me dei bem? Destruímos a última peça de artilharia Você está seguro? Ó, tô seguro agora? Estou seguro? Concluí a missão? Pelo menos o que sobrou A madre está segura É só isso que importa Contanto que ela esteja viva O povo ainda terá esperança, irmão Preciso mostrar para todos Que esse sacrifício não foi em vão Então é isso aí Concluímos mais uma missão Proteja-se Missão completa Pessoal tudo com o braço pra cima Ali é vitória É conquista Tá lá Conseguimos realizar a missão E pegou fogo em tudo É legal que A vila inteira O vilarejo inteiro Pegou fogo Tá tudo destruído Mas a casa que os caras estão Tá aqui, ó Intacto Nem uma pedrinha voou Nem um pedaço de explosão De outras casas voou pra cá Tá tudo assim, ó Perfeito Só o detalhe que quebrou Que já estava quebrado Aqui, ó A parte da grade Essa outra parte estava quebrada também Mas, em geral Tudo ótimo Tudo perfeito A vila se foi Mas o importante é que os caras estão vivos Eu posso entrar ali e falar com os caras? Acho que não, hein? Não, não pode Tá trancado Abra a porta aí o pessoal Pessoal, tem medo de abrir a porta pra mim? Tá fazendo aí Tá gritando de alegria Oi, tudo bem? Oi Posso falar contigo? Não, ela não quer falar comigo Ela não gosta muito de mim, tá ligado? Ela não quer conversar comigo Olha só como é que ficou os negócios Tá pegando fogo na janela Tá pegando fogo em tudo Deixa eu abrir essa caixa Saco de arroz Nossa, quanta utilidade O que eu acabei de encontrar Um saco de arroz O que que eu faço com um saco de arroz nesse jogo? É cada coisa útil que o cara encontra nesses baús Que é incrível Realmente, utilidade total de um saco de arroz Caramba Uma coisa que eu preciso guardar pro resto da vida comigo A utilidade é 100% Já peguei a munição Mas vou finalizando esse vídeo por aqui também Deixa o like aí no vídeo Se ainda não for inscrito aqui no canal Inscreva-se Vai ter recebido nos próximos vídeos Confira também na descrição A playlist da série E confira os outros episódios Caramba Sai, 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 tigrão Sai Pegou um negócio de fogo Tigrão, vem Não consegui pegar a arma Eu estou num local Que eu não consigo estar pegando a arma Deixa eu fazer a volta Então, confira na descrição Os outros episódios Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se E o tigrão tá vacilando lá Tigrão não Nem sei que animal é aquele Vai lá, vai entrar no bagulho Taca fogo aqui Isso aqui em vez de cortar a grama Isso aí tá precisando podar Já vou passar o fogo mesmo Já vou passando fogo aqui no mato Já vai podando tudo Já vai cortando a grama Muito mais eficiente Eficiente tá Jogando fogo Do que cortando a grama Mas então Agora sim Vou finalizando por aqui Deixa o like Confira a playlist na descrição Muito obrigado por assistir E Tchau 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 Tchau